Música E de volta com a Amazônia agora para trazer utilidade pública, informações sobre o direito do consumidor porque muitas vezes nós consumidores somos lesados por falta realmente de informação, por uma falta de conhecimento e nós temos o nosso direito, o direito do consumidor é algo que é acessível para qualquer um e é uma informação que devemos saber antes mesmo de sermos no caso lesados, muitas vezes depois que passa o caso que nós procuramos saber, nós procuramos esses conhecimentos, mas agora é uma oportunidade para que possamos saber ainda mais agora ao meu lado está o Rui Costa, coordenador estadual do PROCON, muito boa tarde Rui Boa tarde, é um prazer aqui estar na Amazônia agora e poder contribuir e prestar informações ao consumidor do estado e também aqueles que nos assiste Como eu falei, tem essa importância de saber desse assunto antes mesmo de acontecer algum caso indesejável Então, o estado tem o dever de proteger e orientar o consumidor Então, às vezes causa uma preocupação para a gente porque o consumidor é meio relaxo Então, às vezes ele tenta buscar as informações sobre a relação de consumo após ele ter sido lesado Então, o estado poderia criar um sistema de conscientização, a gente faz isso, mas em uma escala pequena Então, o consumidor acaba ficando desinformado, porque o estado não presta essa informação e o consumidor também não se liga muito nisso Então, ele tem aquela tendência de consumismo, ele quer comprar e a ideia só é essa Então, ele não observa, aparentemente, algumas questões que ele devia estar atento Sobre a propaganda enganosa, a entrega ou não de um produto pela internet O preço realmente que a oferta que o fornecedor jogou na propaganda e não cumpriu na hora da compra Então, o consumidor tem que ficar atento E aqui em Porto Velho, no caso, quais são as principais reclamações? Olha, Porto Velho não difere do resto do país Então, aqui ainda impera o maior número de reclamações quando se fala em operadoras de telefonia Ou, melhor dizendo, operadoras de telecomunicações Que aí você fala telefonia móvel, fixa, internet e TV por assinatura Então, esse aí é o campeão de reclamação em qualquer balcão do PROCON do país, não só em Rondô A gente observa também que, além desse problema, o outro que é muito frequente É quando alguém compra um produto, quebra e aí? O que fazer, né? Essa questão do produto tem dois segmentos Um é quando quebra por mau uso do consumidor E o outro é que esse produto apresenta um vício ou um defeito de fábrica Do qual nós chamamos de defeito de vício Então, o consumidor, ocorrendo isso, em regra ele busca a loja Para que seja reparado imediatamente a lesão Porém, a loja tem aí uma saída na lei A lei determina que esse produto tem que ser encaminhado para a ciência técnica Mas, às vezes, a loja não dá essa orientação para o consumidor Deixando ele lá sem rumo, perdido E esses problemas acabam caindo lá no PROCON E, às vezes, a gente passa a dar orientação para o consumidor Em uma questão que a própria loja Ou o próprio saque do fabricante poderia ter feito isso No caso de lojas de grande porte Eu tenho que trocar esse produto Essa reclamação eu faço apenas na loja que eu comprei Ou posso fazer nas outras unidades? Na realidade é o seguinte Você tem uma responsabilidade solidária entre quem vende e quem fabrica Na questão das grandes lojas Que tem essas lojas de rede Na realidade você tem que procurar ou o saque da empresa Geralmente eles têm um serviço de atendimento ao consumidor Em um local determinado Ou então você tem que reclamar na própria loja que você comprou o produto Por se, pela divisão de empresas Cada uma responde aqui no CNPJ e assim por diante Então a gente aconselha o consumidor A buscar o vendedor que participou da relação de consumo Onde o gerente lá vai interceder E lógico sempre em favor da loja Mas buscar ali uma conciliação de tentar resolver o problema já na loja Isso não ocorrendo O consumidor mais uma vez vai lá para o PROCON E tem acontecido muito isso Então aí quando a gente fala em educação para o consumidor Também falta as empresas se adequarem E entender que essa educação que eu estou falando Ela é saudável para as duas partes Porque hoje nós temos a nível de Brasil O SINDEC que é um sistema Que identifica as empresas mais Como se fosse a lista negra do mercado As empresas que tem mais reclamações Então as grandes empresas ou as pequenas Tem que ficar atento para isso Porque quanto mais eles resolver o problema na base, na fonte Na hora que o consumidor procura eles Eles vão estar fugindo dessa lista negra Que é a nível nacional Que é um base dado pelo Ministério da Justiça Confeccionado pelo próprio Ministério da Justiça Em relação a prazos Por exemplo, se comprou o produto hoje Daqui a três dias percebeu o problema Ele vai direto para a assistência Ou passa antes pela loja? Nós orientamos o consumidor A ir direto para a assistência técnica Certo? Essa é o que determina a lei Do consumidor Do seu artigo 18 Porém as empresas Eles costumam criar normas Que não sobrepõem a lei Mas as normas internas Às vezes eles dão um prazo O consumidor tem três dias Ou sete dias Para retornar à loja Que eles vão resolver Às vezes eles prometem Mas acabam não cumprindo Mas o PROCON orienta Que o produto apresentou um defeito Primeiro passo Ele tem que encaminhar Esse produto para a assistência técnica Até para ele se respaldar E lá na frente A empresa Ele perdeu um tempo E o fabricante fala Olha, eu não posso resolver agora Porque ele não encaminhou Para a assistência técnica Então tem que cumprir Essa determinação da lei Se alguém compra um produto E viu que não era exatamente O que ele queria Também pode existir uma troca Ou não? Nós estamos falando aí Da lei do arrependimento Que é quando o consumidor Compra algo E ele se arrependeu Porque não gostou da cor O tamanho não está ideal Só que esse arrependimento Ele só existe Quando as compras São realizadas pela internet Por catálogo Ou por telefone Através do 0800 Televendas, telemark Quando ele compra esse produto Em uma loja Espaço físico Então ali ele tem Toda a oportunidade De pegar o produto na mão Observar a cor O peso A qualidade Observar realmente Se ali Tipo um celular Tem todas as configurações Que ele precisa Então nesse caso Não há arrependimento Comprou Se chegar em casa A patroa não gostou Ela vai ter que ficar Com o presente Mesmo ela não tendo gostado E pela internet Tem um prazo Para essa troca? Então O artigo 49 Ele determina Que esse arrependimento Ele se dá em 7 dias Então o consumidor Fez um pedido hoje Pela internet A tarde ele decidiu Que não quer mais Ele basta entrar no site Lá vai ter uma janelinha Onde ele vai cancelar o pedido E a transação Vai ser desfeita E qual que é Qual que é A desculpa Que ele vai dar Qual o motivo Que ele vai dar Para o cancelado Não precisa ter Basta ele dizer Que não quer mais E acabou Tem que ser cancelado E se a compra Foi efetuada Em uma transação De cartão de crédito Ou débito O vendedor Lá do outro lado Vai ter que fazer A transação E estornar Juntamente com a operadora De cartão de crédito Fazer o negócio E se houver resistência Procura o problema Então O fornecedor Tem todas as chances De resolver o problema Antes do caso Chegar no PROCON Então nós orientamos O consumidor Buscar o vendedor Buscar o fornecedor Tentar resolver Caso isso não ocorra O melhor caminho É procurar o PROCON Que lá nós vamos orientar De como fazer E buscar em conjunto Com ele uma solução E no caso De produtos perecíveis Podem ser trocados Caso haja essa insatisfação Olha Quando a gente fala Em garantia Nós estamos falando De garantia De tudo que há Na relação de consumo Tanto dos produtos Duráveis Que é o que nós falamos Até agora E os produtos não duráveis O que é os produtos não duráveis São os perecíveis Geralmente são os alimentos Então isso aí também Está dentro do prazo De garantia Existe aí um prazo Para se reclamar Quando o consumidor Se depara com um produto Num supermercado Ou qualquer segmento De gênero alimentício Ele identifica Que esse produto Está com problema O PROCON Não é o lugar ideal Para ele procurar de imediato Então ele tem que procurar Ou a vigilância sanitária Ou a delegacia do consumidor Onde esse produto Vai ser recolhido E vai ser encaminhado Para um laboratório de análise Para poder verificar realmente Aquele vencimento E o que mal Aquele produto pode oferecer Para o consumidor E a partir disso Vai ser aberto Um inquérito policial Para investigar ali Se o problema do produto É de armazenamento Do supermercado Ou é o problema Ele quem fabricou Esse produto Lembrando que o consumidor Nesse tipo de produto Ele tem 30 dias Para reclamar Então ele percebeu hoje Que o produto está vencido Ou está deteriorado Ele tem 30 dias Para buscar os seus direitos No caso dos produtos duráveis Geladeira, fogão, carro Esse ele tem 90 dias A partir do que ele perceber O defeito No caso de serviços Qual seria o procedimento É a questão de móveis planejados Alguém coloca o móvel planejado Não gostou E aí, o que fazer? Então, funciona da mesma maneira Quando você compra o móvel planejado Em uma loja Onde você esteve lá Com o profissional Ele foi na sua residência Tirou as medidas exatas E isso deu um problema Ele tem toda a obrigação De reparar essa lesão Que ele causou ao consumidor Quando ele compra esse produto Pela internet Como há também Alguns móveis planejados Que você consegue visualizar Pela internet E oferece a metragem direitinho Também funciona da mesma maneira Porque o que não pode É você pedir um produto Lá de, digamos Dois metros de largura E a empresa oferecer Um produto lá de 2,1 centímetros Eu acho que não vai Não vai se adequar Ao ambiente que ele tem lá Mas em regra É dentro dessa linha Até porque o móvel planejado Ele é um produto Agora, se ele oferecer Um serviço de montagem Ele oferecer os móveis Mas em conjunto Ele oferecer um serviço de montagem Seja gratuito Ou ele cobrou por aquilo Ele tem que cumprir a oferta Então, se ele se pular Olha, eu vou te vender Esse móvel aqui E vou montar na sua casa Em 10 dias Ele não pode montar em 11 Eu tenho que ir lá No décimo dia Eu cumprir a oferta E ir montar o móvel Conforme for combinado No caso, isso não ocorre E tem acontecido muito isso Não só em Rondônia Como em todo o país Que as lojas Na hora de vender Oferecem milagres Mas na hora de cumprir Sobrecarregam De tanta venda E acabam não cumprindo a agenda E às vezes Uma ligação do PROCON Uma abertura de reclamação A loja acaba indo lá E cumprindo aquilo Que foi combinado Também temos o caso O direito é o mesmo De quem compra um quilo de arroz Então assim Ele tem que se interagir Tem que se informar Sobre o que determina a lei Nessa questão sua Tem a questão da sua pergunta Tem a questão da meia entrada Que é uma lei nacional Que define isso O consumidor tem que estar atento Se ele for estudante Ou tiver alguma deficiência física Ele tem o direito A meia entrada Não pode ser Tolido disso A questão da noite também Hoje funciona muito A questão do cartão De crédito De consumo O consumidor tem que estar atento Porque às vezes Ele fica na noite Quando ele vai Vai sair da boate Ou da casa de show Ele tem um cartão Onde ficou a noite inteira Amazenando a despesa E às vezes ali É incluída na sua despesa Coisa que ele não obteve consumo Então tem casos aí No PROCON Que o cidadão fala Olha eu tive na minha comanda Que é a comanda Que é o cartão Um whisky Eu não bebo whisky Eu não bebo na dial Que lá tem uma caixa de cerveja Na minha comanda E às vezes O estabelecimento comercial Na hora da saída Do consumidor Ele tem um problema Com segurança Agressão E o cara às vezes Tem que pagar isso Na marra Então o consumidor Tem que estar atento Nessa facilidade Que pode ser uma armadilha Para ele no final da festa Como provar também Depois se não foi ele? Então ele tem que ter Uma certeza Do que ele vai fazer Que ele sai para divertir Então ele tem que ter certeza Do que ele está consumindo E está observando Esse gasto A todo instante Ou então não usar cartão Pagar em dinheiro Ou assim por diante A gente volta a continuar Falando sobre esse assunto No próximo bloco E eu te aguardo Para sabermos ainda mais Sobre nossos direitos Como consumidor Até o próximo bloco Aqui na Amazônia agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí